Olá, eu vim aqui hoje para falar sobre o programa de pontos e fidelidade da TROS, o Recompensa TROS. Nesse programa você pode ter muitas vantagens para o seu negócio, com promoções exclusivas e prêmios incríveis. E para ganhar pontos no Recompensa TROS é muito fácil. Comprou, ganhou. Cada tonelada faturada é convertida em pontos e você pode incrementar ainda muito mais, ganhando mais pontos. É só comprar produtos de inovação, que é o demerário e o orgânico, ou ter uma recorrência e frequência de compras. Tem várias maneiras de você acumular mais pontos e quanto mais comprar, mais pontos você acumula. E seus pontos podem ser trocados por diversos prêmios eletroeletrônicos, de informática, como TVs, computadores, cafeteiras. Além disso, você pode contar com prêmios exclusivos TROS, que são cursos, uma variedade de treinamentos, estudos de energia, estudos de mercado e bonificação em açúcar. E todos esses prêmios você pode resgatar com o acúmulo de pontos mensais para beneficiar o seu negócio. Você pode utilizar para capacitação da sua equipe, para campanhas internas ou até mesmo para a sua empresa, da forma que você preferir. Confira agora o depoimento de um dos nossos clientes, que é representante da Tirol, que vai falar um pouquinho sobre o que ele acha sobre o programa Recompensa TROS. Muito interessante essa campanha, na qual une ainda mais as nossas empresas. O portal oferece uma variedade de prêmios, na qual permite o resgate dentro das nossas necessidades. No momento, o resgate foi destinado para campanhas internas, na qual beneficiou a Tirol, a empresa e os seus colaboradores. Algo que chamou bastante a nossa atenção foi a disponibilidade de cursos, que é algo que a gente pretende ainda estar resgatando. Então, eu acredito que essa campanha veio justamente para unir e para criar mais força entre as empresas. E para resgatar o seu prêmio é muito fácil. Funciona como um site de compras online. Você escolhe o produto desejado e utiliza com os pontos que você acumulou. E a entrega é rápida e pode ser no endereço que você preferir. E você sabia que o Recompensa TROS está disponível para todos os clientes industriais de varejo? Para se cadastrar é muito fácil. Basta acessar o site recompensaterreos.com.br, preencher com os dados da sua empresa e pronto. E após a efetivação do seu cadastro, a sua empresa já começa a acumular pontos. E no próprio site recompensaterreos.com.br, você pode acompanhar o seu acúmulo de pontos, que fica disponível dentro do seu perfil cadastrado. E todo mês nós enviamos dicas, novidades e promoções para você utilizar com seus pontos acumulados. Esses comunicados, eles vão pelo WhatsApp, através do seu contato comercial e também por e-mail, para você não perder nenhuma chance. Quanto antes você se cadastrar, mais pontos a sua empresa acumula. Não perca essa oportunidade que a TROS está disponibilizando para vocês. Acesse agora o site recompensaterreos.com.br e aproveite. Essa é mais uma iniciativa do programa Tailor Made da TROS. Muito obrigada e até a próxima!